Motorista, é pra você vir me buscar sexta-feira e não terça-feira, como você é burro. Ah, vai embora também. Ah, pelo menos eu já tô aqui nessa mansão das garotas mais populares de toda a cidade. E claro, eu sou uma delas. Na verdade, eu sou a mais popular de todas. As outras devem ser só conhecidas, assim que ninguém liga. Elas nem devem ter muitos seguidores pra falar a verdade. Ai, bom, finalmente estou aqui. Aquele motorista é muito burro, ele não sabe nem dica pra vir buscar a gente. Eu vou fazer um vídeo porque eu preciso falar pros meus seguidores que eu já cheguei aqui nessa mansão que é muito linda. Olha o tamanho dessa mansão. Bom, então eu vou gravar aqui. Oi, lindos e lindas, estou aqui na mansão das garotas mais populares de toda a cidade. Olha como essa mansão é linda, não é mesmo? E eu vou tirar várias fotos pra vocês, então fiquem ligadinhos aí. Pronto, já gravei o vídeo. E agora todo mundo já sabe que eu estou aqui. Então eu vou entrar. Eu acho que eu fui a primeira a chegar, porque eu odeio me atrasar. Então, pelo que eu me disser, o meu quarto é a primeira esquerda e depois a segunda direita. Nossa, aqui é um ótimo lugar pra tirar uma foto. Ah, vamos ver. Aqui, deve ser aqui. Mas que quarto horroroso. Tá tudo bagunçado. O que tem essas almofadas no chão? Olha essa minha cama. Gente, eu vou ser... Essa cama é muito dura. Meu Deus do céu. Essa cama é muito dura. Dá até dor nas costas de ficar em cima dessa cama. Por quê? Eu pensei que estava vindo pra um evento de qualidade, não pra uma mansão boa. Mas estão vendo essas camas aqui, eu já estou com vontade de ir embora mesmo. Ai, 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 ai. Deixa a luz ligada. Ah, também vou deixar, porque não é eu que pago a conta de luz aqui. Bom, já que eu cheguei cedo, né, eu vou dar uma olhada no que tem aqui nessa mansão, que eu já não estou gostando muito, né. Olha esse negócio de luz. É tudo feito de plástico. A minha casa é feita de diamantes. Ai, ai. E esse piano velho que só pintaram. Nossa, nossa, nossa. O que tem aqui? Bom, pelo menos esse aqui é o primeiro banheiro mais organizado e limpo que eu já vi. Porque o que tem lá na minha escola é horrível. Deixa eu ver aqui o que tem. É, tá organizado. O banheiro dá pro gasto. Ai, que sala legal. Ah, isso sim que é uma cama de qualidade. Quem será que vai ser a louca que vai ficar aqui? Ah, mas eu vou expulsar lá daqui, porque olha isso aqui. Essa cama é perfeita. Ah, quero, eu quero, eu quero tomar esse quarto pra mim. Ah, livros, ninguém gosta de ler. Ah, máquinas. Dá de fazer umas fotinhas aqui. Olha pra essa TV. Uma TV rosa. Quem compra uma TV rosa? Coisa mais ridícula. Ah, aqui tem a varanda. Aqui dá de fazer várias fotos pra eu postar. Com certeza vai dar muitas curtidas. Eu acho que eu até já vou fazer aqui a minha primeira foto. Pra eu postar no meu Instagram. Acho que assim fica legal. É... É... Pronto. Aqui está a minha primeira foto. Agora deixa eu continuar, dar uma olhada aqui nessa mansão que não é muito bonita não. Ah, aqui tem nada, vários, nada. Uma sala praticamente pra nada. Ah, deve ser o lugar de se arrumar da pessoa que vai ficar aqui. Que no caso vai ser eu. Porque eu vou expulsar quem vai ficar aqui. Ah, o que será que tem pro outro lado? Eu vou lá ver. Hum... Ah, aqui... Quem que é essa menina feia aqui? Ah, aqui vai ser o desfile. Aqui vai ser o desfile das meninas mais populares. E vai vir as duas artistas mais famosas de Hollywood. Isso mesmo, elas vão vir e vão ver a gente. Nossa, eu preciso me arrumar muito pra esse desfile. Ah, aqui vai ser o lugar que a gente se arruma. Tá, tá certo. É... Aqui é o lugar mais bonitinho até. Porque é legalzinho, né? Eu só vim, na verdade, pra conhecer essas artistas. Porque senão eu já tinha caído fora. Ah... Olha essa menina que feia. Ui... Tá. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, ali que é o lugar de tirar fotos. Ai, adorei, adorei, adorei. Não vejo a hora de fazer minha sessão de fotos aqui. Eu acho que eu já vou fazer até. Deixa eu escolher o fundo roxo. Vou fazer a primeira pose, que vai ser essa daqui. Pronto. E agora a segunda pose, que vai ser essa daqui. Pronto. Acho que tá bom por enquanto. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver como é que ficou essa foto. Que câmera horrível. Meu Deus, que qualidade é essa? Sério. Eu fiquei parecendo sei lá o que com essa câmera. Eu acho que eu vou tirar com o meu celular mesmo. Porque olha essa qualidade ali daquela foto. Ah, essa aqui. Eu vou tirar com o meu próprio celular. Pronto. Aí. Meu Deus. Achei horrível essa câmera. Como é que eles me botam uma câmera desse tipo aqui? Eu acho que todas as meninas que já vieram pra cá só usaram câmera do celular, né? Porque, meu Deus do céu. Aqui é a piscina. Vamos ver se essa piscina aqui não tá suja, né? Porque pelo jeito que essa mansão é, eu não duvido nada. É, tá limpo. Acho que depois eu vou dar uma vinda aqui. Aqui eu vou fazer umas fotos mais tarde. E não tem ninguém aqui pra me atender? Ai, que mansão horrível. Ai, 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 ai. Ai, eu tô odiando ficar aqui. Eu só tô aqui por causa que me convidaram, né? E porque eu preciso mostrar pros meus seguidores que eu tenho uma vida muito boa. E porque eu sou a menina mais popular da cidade. Acho que aqui é a sala, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Eu tô com medo de sentar nesse sofá porque ele parece ser duro. Além de ser rosa, né? Rosa é uma cor que eu não gosto muito. E eu não sei porque que eles botaram rosa em toda essa casa. Eu gosto de preto. Ai, meu Deus. Que sofá duro. Que sofá duro. Ai, esses sofá troféus aqui. Eu tenho muito mais. Eu tenho uma prateleira cheinha desses troféus. E são só de ouro. Porque eu já ganhei em concurso de beleza. Já ganhei em vários tipos de concurso. Aqui é a cozinha, né? Deve ser a cozinha. Não tem nada pra comer. Só essas frutinhas aqui. Que são industrializadas, por sinal. Ai, credo, credo, credo. Tô vendo que vou passar fome nessa casa. Eu queria ir embora, na verdade. Aqui é onde vão se reunir as meninas mais populares. Pra conversar sobre tudo. Sobre moda, sobre seguidores. Ai, vai ser super legal. Ou talvez não. Porque elas não sabem de nada. Só eu que sei. E eu acho que eu vou pro meu quarto descansar. Peraí, o que que é isso? Aqui é... Ah, o quartinho da limpeza. Dei o quartinho da limpeza. Como é que eles me deixam essa porta aberta ainda? Eu podia ter pegado várias doenças só de entrar aí nesse quartinho. Ah, credo, credo, credo. Eu vou pro meu quarto porque eu não tô gostando. Ah, deixa eu fazer a minha foto que eu ia fazer. Bem aqui. Deixa eu vir aqui. Eu acho que eu vou fazer com... Eu tinha visto esta pose aqui. Deixa eu me ajeitar. Tirar a foto aqui. Pronto. Ai, essa foto vai dar muita curtida lá no Instagram. Sério, adorei. Bom, ai, eu vou ter que ficar deitada aqui nessa cama aqui. Super, 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 super desconfortável. E é a vida, né? Eu acho que eu vou dormir um pouco, descansar e daqui a pouco eu dou uma olhada se chegou alguém. Ah, acho que agora já chegou a gente, né? Porque eu dormi acho que uma hora. Pera, tem um bilhete aqui. Tem um bilhete aqui, deixa eu pegar. O que que tá escrito nesse bilhete? Você foi convidada para ser fascinária da mansão das garotas mais populares da cidade. O evento será amanhã e você precisa deixar tudo impecável. Como assim eles não me convidaram porque eu sou a menina mais popular da cidade? Eles me convidaram para ser fascineira. Como assim? Isso pode ser engano. Ah não, eu não vou ficar de fascineira aqui não. Eles estão brincando com a minha cara, só pode, né? Ai, eu vou embora, eu vou embora. E nas minhas redes sociais eu vou dizer que foi tudo normal. Ai, que mico, ai, que eu sabia que esse lugar era um lugar horroroso. Porque afinal não tinha ninguém, né? Porque o evento vai começar amanhã. Ai, que legal, que legal. Ai, que raiva, que raiva, me sinto. Ai, eles vão se ver comigo, quem fez isso comigo. E agora, cadê meu motorista? Ah, tá ali. Ai, ainda bem que ele tá ali. Gente, gostaram da historinha? Se sim, comentem aí embaixo. Essa historinha eu fiz pra mostrar pra vocês que nem tudo é como nas redes sociais. Como fotos, vídeos. Nem tudo é sempre que nem tá nas fotos. Nem sempre tudo é perfeito. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco dessa parte. Que nem sempre tudo é tão perfeito, né? Que nem é na internet. Então é isso. Um beijo a todos e fui! O link desse jogo vai estar aí na descrição pra vocês jogarem também.